Meu vídeo de hoje vai ser gato Mia no safari, gente, um dos maiores safaris do mundo. É sério isso? Do mundo? Não sei, mas eu quis dar um minuto. Explica o vídeo. Explica o vídeo. Explica o vídeo. Você vai machucar minha mulher? Gente, é o seguinte, vamos lá. A gente vai fazer um gato Mia aqui no safari. Tem muitos animaizinhos aqui ao redor, então a gente vai escolher alguns lugares onde a gente consiga fazer um gato Mia. Sem prejudicar os bichinhos, né, gente? Porque, né, sem pisar, sem bater nos bichinhos, etc, etc. E a gente vai jogar o gato Mia. É o seguinte, uma pessoa se vendo, o resto fica miando, miau, 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 miau. Quem encontrar, encontrou, é isso, vai pra pegada. Tem que ter uma prenda. Tem que ter. Então é a prenda. Entra na gelada do leão. Entra na gelada do tig. Do leão. É o seguinte, eu pensei bem aqui e vai ser o seguinte. A pessoa que mais for pega no gato Mia vai ter que entrar dentro da gaiola do bicho que mais tem medo. Por exemplo, eu tenho medo de leão, eu vou entrar no gato de leão. Se eu tenho medo de tartaruga, eu vou entrar na tartaruga. Eu tenho medo de formiga. Eu vou ter que entrar na gelada de formiga? Você para de mentir, eu te conheço. Qual o seu maior medo? Meu maior medo? É. Tigre. Jala do tigre, meu filho, se eu fosse você, não perdia. Qual o seu maior medo? Arara. Arara? Justo você? Morro de medo de arara. E o seu maior... Não, agora fala sério, o seu maior medo? Não, mãe, tô falando sério mesmo. É você. O seu segundo maior medo? Você é o quadrado. Terceiro? Você é o cubo. Quarto? Não tem. É, menina, fica. Tá bom, você não quer falar seu medo, você não fala. Mas agora sim, se você chegar no fim... Não, não precisa falar, vidinha. Porque assim, se você for aqui mais perder, você vai revelar o que você tem mais medo no fim e aí você vai ter que entrar na gaiola. Mas eu já revelei, gente. Mas vamos começar que chegar no que não tá insuportável hoje. Todo mundo tá aqui ao redor do Robson, já que vai ser o primeiro a pegar. Fica quietinha. Vamos lá, gente. Esse aqui vai ser o primeiro cenário que é na entrada, tipo, dos bichos e etc. E agora, vamos começar. E começa, Robson! Tira, tira, tira. A gente tem que se esconder, né? É 5, 4, 3, 2, 1... Acabou! Gato Mia. Oi. É no zoológico inteiro isso aqui? Não, né, Robson? Só aqui. Gato Mia! Oh, my God. Gente, o Robson não tá conseguindo, Robson. Eu vou falar se eu ia andar na minha frente. Não vou falar, não. Vocês quis ir, vocês vão bater nas pessoas. Gato Mia. Robson, já deu mais de cinco passos, Robson. Vai dar quantos? Gato Mia. Gato Mia. Lascou. Gato Mia. Gato Mia. O gato não quer miar. Entregou o gato. Gente, o Robson vai indo passinho por passinho, assim, ó. Gato Mia? Ihhh, passinho por passinho, o Robson vai chegando. Passinho por passinho, o Robson vai chegando. Gato Mia. Ah, encostei. Eu encostei, encostei, encostei. Quem é? Pode falar? Não, não. Eu perguntei só porque eu não quero saber, não. Emily Vicky. Gente, a Emily se lascou, velho. Na moral, mano, a Emily sempre perde, velho. O meu mozinho tava pertinho do Robson, o Robson tava lá no fundo. É porque eu acho que sou uma gatinha de verdade e eu sei Mia. Porque as do deserto, sabe, Edith, superlado? Vamos lá, gente. O Robson encontrou a Emily, então a Emily já foi encontrada uma vez. Para de ficar me humilhando, pode. Eu tô falando pro público, olha só. Meu mozinho tá zero, o Robson zero, o Robson zero. Um pra Emily. Emily, agora é só hora de encontrar alguém, hein? Boa sorte. Todos prontos ao redor da Emily Vicky. A cara do meu mozinho me define. Bora começar. Roda, roda. Roda, roda, Emily Vicky. Roda, Emily Vicky. E cinco, quatro. Três, dois, um e zero. Todo mundo escondido. Não vou eu. Gato Mia. Olha pra onde é que ela vai. Olha pra onde é que ela vai. Ela ainda insiste em seguir essa voz. Você tá, Leonardo? Cadê você, Gato Mia? Não. Eu não acredito. Eu não acredito. É o Leo. É o Leo. Você tá jogando. Ela perdeu. Ô, mano, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela tava procurando. Ela tava procurando e ela conseguiu perder. Não faz sentido. Resumindo. Eu arrasei. Oi, Gato. Dois pontos a menos pra Emily. Oi. Eu não sabia que você não tava brincando. Eu não sabia. De qualquer jeito, você falou que era eu. Não, era ela. Você errou do mesmo jeito. Porque ela errou do mesmo jeito. Vocês têm a mesma cor de cabelo? Dois a zero. Você ainda tá enxergando, garota? Como a Emily perdeu duas vezes, gente, agora quem pega é o Leozinho. Porque o Robson já foi. Mas eu ganhei. Aí o problema é seu. O vídeo é gato minha. Por que você tá mostrando os outros? Eu tô mostrando o cenário. Você não quer que o pessoal entenda o cenário? Eu vou mostrar o cenário, pelo amor de Deus. E aqui tem esses bichos aqui que são meio estranhos, gente. Mas tem. Lembrando mais uma vez. Não pode entrar dentro da jaula, Leozinho. Mas agora eu vou procurar. Por isso que a gente não vai ser expulso. Ai. Vamos lá, gente. O Leozinho tá pronto. Eu não vou me expulsar nisso. É que você não tava se esforçando até agora, entendeu? Você tava se esforçando? Eu tava. Por que isso que eu vou de amigo? Era isso que eu queria entender. Então vamos lá, Leozinho. Pode começar a girar. Vai, 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 vai. Cinco, quatro, três, dois, um. Parou. Eu tentei pegar... O que você fez isso aqui, mano? Você tentou pegar eu, mano? É o gênio. Nossa senhora, miou ninguém. Não, miaram sim. Miou mais o povo que tá aqui olhando do que esse. Não, o pessoal nem tem povo olhando aqui, meu filho. Opa. Eu ouvi um gato aqui, ó. Você escutou um gato desse lado aí? Escutou um gato desse lado. É, tem certeza? Tenho certeza. Você já deu mais de cinco passos. Você não vai falar gato minha, não? Gato minha. Opa. Eita. Esse gato aí se revelou até demais. Gente, o gato tá miando lá. E o Leozinho escutou o gato. Ele só não sabe pra onde é que ele tá indo. Porque ele tá de perto dos carros. Ele tá morrendo de medo de bater naquilo lá. Achei. Achou o gato. Achei o gato. Achou o gato. Achei o gato. Achei o gato. Achei o gato. Quatro, cinco. Gato minha. Pelo amor de Deus. Sacanagem, né, velho? Peguei aqui, ó. Peguei. É, aqui. Ô, Leozinho. O gato nem tá aí, viado. Opa. Quem é o gato? Opa. Não pode tocar, não pode tocar. Gato minha. É a Kathleen. É, mozinho. Pelo amor de Deus, mozinho. Opa, pera aí. Ele deu cinco passos? Deu. Aqui, eu dei, ó. Boa, valeu. Ele quase saiu do parque pra não ser pega. Aí ele falou, eu vou pular cerca. Eu vou ficar do outro lado, porque ninguém vai me escutar. Viu, gente? Um menos é mais. Eu nem me esforcei dessa vez e ganhei. Na verdade, ela não deu um miado o jogo inteiro. Agora eu não vou procurar mais, né? Não pode, não pode. Por quê? Quero fazer uma denúncia. Quero fazer uma denúncia. A minha amiguinha não miou. É porque eu tô rouco. Você não miou. Eu não ouvi seu miado. É porque, tipo assim, agora eu vou correr, né? Pode entrar na jaula? Não. Vamos lá, gente. Começando agora. E eu acho que... Já tá rolando, já. Vai. Não, mas ela tem que rodar. Rodar onde? 5, 4, 3, 2, 1... Valendo! Misericórdia. O que aconteceu lá? Um... Tem que falar já ou eu tenho que rodar? É, tem que falar gato minha, mozinho. Gato minha! Você escutou, né? Você escutou, né? Você já sabe pra onde ir. É pra lá. Gato minha! Cadê o gato daqui? Ah, não chega até aí, mozinho. Não? Gente, o Leozinho tava miando muito alto pra tentar salvar a namorada dele, ó. E ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. Ele vai se entregar. Aí, ó. Agora ele tá começando a achar a roça. Você vê o que tá molhando pra ele. Gente, esse é um animal... Depois daquele lá, esse é o animal mais burro que eu já vi. Parece muito, gente. É muito parecido. Olha isso. Gato minha! Olha como é parecido. Olha, 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 olha. É muito parecido, velho. E olha isso. Quatro. Três. Gato minha! Dois. Mel! Um. E pegou. Quem é? Léo. Já! Olha só. Vem cá, gente. A Emily foi salva pelo namorado. A sua irmã estava indo na sua direção. É? Sim. Não. É porque eu estava... Ah, sai daqui. Pelo amor de Deus, garota. Me deixa em paz. Gente, vamos lá. O meu mozinho, ele ia pegar a Emily. Só que aí o Lauzinho salvou a vida dela. Viu? Você trata seu namorado mal. Você trata seu namorado mal. E ele vai lá e te salva. Parabéns, Lauzinho. Você tá tirando os meus méritos. Isso foi o meu mérito que eu não fui achada. Quem tá perdendo a vitória então, né? Não. Não. Dois a dois. Gente, eu não tô... Um pro Leozinho, um pro Robson, dois da Emily Vick, um pro Memozinho, gente. Eu não fui achado, querido. Gente, todo mundo foi achado uma vez. Gente. Gente, pela primeira vez. Não, cara. Cara, sério. Tem que ter uma emoção aqui. Tem que ter uma emoção. Eu tentei se avontar o Robson, mas ele se ligou. O Robson é a única pessoa que ainda não foi encontrada e é a primeira vez que ele tá ganhando alguma coisa nesse canal. Marco histórico no canal da Emily Vick. Leozinho foi encontrado. Então, Leozinho, você que procura no último cenário que a gente vai ter. E vai ser um cenário totalmente especial. Gente, seguinte. Como eu tô ganhando, entendeu? Amiguinha. Enfim, gente. Como eu tô ganhando, eu decidi colocar o Void pra procurar. O que vocês acharam disso? Eu achei legal. Mas, amigo, por que você tá decidindo as coisas? Porque eu tô ganhando. E se eu tô ganhando agora, é eu que mando aqui. Você tem razão. É por isso que ele não pode ganhar. É por como é que ele fica. Exatamente. Amigo, você era... Como assim? Você era mais humilde. As coisas mudam. Gente, agora eu vou me esconder nível hard. Não, mas ninguém perguntou, não. Você perguntou alguma coisa? Eu não perguntei. Não, ninguém perguntou, não. Tá bom. Oi, Void! Ó! A gente tá escondendo a vaca? O quê? Tá aqui. Peste. O que foi? Tô me estranhando. A vaca ali no chão. Ele tá no chão. É que parece. É branco. O quê? O quê? Ah, tá de branco. É branco. Tem uma trinta. Verdade. 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 Gente, cadê a vaca? A vaca tá aqui, velho. Vai, gente. Alguém roda o Void. Roda, roda. Cinco, quatro, três, dois, um. Gato Mia. Vai, Void. Procura. Quatro, cinco. Gato Mia. Vira. Procura. Um, dois, três, quatro, cinco. Gato Mia. Gato Mia. Gente, a gente tá dando uma treta ali atrás, gente. Olha lá. Olha lá. Deu treta ali porque o Leozinho tava gritando ali. Não podia, olha lá. Gente. Não pode gritar perto da vaca. Não pode. Viu o que que acontece se grita perto da vaca? Olha lá, gente. Tá dando uma treta. Olha lá. Tá levando o Leozinho lá pra conversar com a mulher, ó. Vai ter que pagar a multa, hein? Olha lá. Vai ter que pagar a multa, olha lá. Vai ter que pagar o Leozinho lá pra conversar com a mulher. Olha lá. Conversando com a mulher lá, ó. Nossa, o Leozinho acabou com a brincadeira. Nossa. Vamos desclassificar ele? Vai ser desclassificado e vai perder. Quer saber? O Leozinho perdeu. O Leozinho perdeu, é isso? Ele perdeu. Então eu ia perder, graças a Deus. Não, mas quem escolhe se perdeu não sou eu, porque eu tô ganhando. Deixa ele perder, meu amor. Acabou. Gente, tô voltando, tô voltando, gente. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Fica sério, todo mundo sério, sério. Vamos ver, vai. Fica sério. É, Leozinho. É, Léo, parabéns, parabéns. Gritando perto das vacas, ó. Gente, a moça deu uma dura no Leozinho. E sabe o que aconteceu? Conta aí, Robson. Conta, amigo. Conta aí. Conta o que, gente? O que aconteceu? Você perdeu. Por quê? Porque você gritou perto das vacas. E nós três, três é mais que dois. A gente ganhou. Mas eu sei que gritando toda hora. Mas ela é. Se chamou de vaca? Então você perdeu, a gente decidiu, porque a gente tem três. Democracia, três contra dois, ganhamos. Exatamente, você perdeu, desclassificado. Três contra dois, ganhamos. Como se eu não fosse falar pra perder também. Então, tipo assim, você perdeu. Se eu fui desclassificado, eu me desclassifico das prendas. Não. Na na nica tibiriba. Né, Void? Na na kisipi tibaratiba. Leozinho, seu maior medo está atrás de você. Ele falou que era arara, as bichas. Exatamente. Gente, aquilo ali é um centro de aves. E tem muita arara, papagaio. Pambi, olha lá, o pambi. Vai ter que pegar prenda em dobro. Pena em dobro. Vamos lá, Leozinho. Você não é editor, não? Não, não sou, não. Você é editor? A gente está entrando aqui nos passarinhos, gente. É se você colocar umas araras assim na edição, assim, ó. Aí eu já completei. Não. Gente, estamos entrando aqui. E olha quanto passarinho tem nesse lugar. Olha aqui, passou corando. Está bem, Leozinho? Não. Vai ficar pior? Gente, a gente botou um punhado de coisinhas aqui, ó. De comidinha na mão do Leozinho. E, Leozinho, agora você vai ter que ir lá para o meio e abrir a mão para eles irem pousar em você. Mozinho, você acha que ele vai aguentar? Acho que não. Vamos ver. Vai, Leozinho. Abre a mão aí, Leozinho. Bora, Leozinho. Abre a mão aí, Leozinho. Mas eu acho que ele não vai vir. Não vai vir, não, né? Não, nem não. Eu também acho que não vai vir, não, gente. Eu acho que os bichinhos nem vão nele mais, ó. Não vão. Nem vão. Gente, tem muito periqueta ali. O Leozinho morre de medo deles. Vamos ver se algum vai vir na mão dele. Vamos ver se algum vai vir na mão dele. Eles não estão nem ligando para o Leozinho. O que é isso, Leozinho? Estica mais a mão. Vai até mais perto lá. Leozinho. Vai, Leozinho. Estica a mão. Vai, Leozinho. Estica a mão. Aquele ali se interessou, ó. Aquele ali já olhou. Ele falou, opa, tem comida ali, parceiro. Vai, Leozinho. Fica com a mão aí, Leozinho. Vai que ele está me mordendo. Não está não, Leozinho. Você tem que fazer isso mesmo? Sim, você tem. Eu estou vendo que ele está te mordendo. Vai. Bota a mão. Bota a mão. Isso. Ele tem que subir em você. Enquanto ele não subir em você, você não paga a prenda, meu filho. Vamos, Leozinho. Vai. Mas ele está me mordendo. Eu não estou nem aí. Vai, filho. Bota a mão. Nossa, ele está mordendo muito, Leozinho, gente. Ele está tipo, sai daqui com esse dedo. Só quero comida. Vai, Leozinho. Vai, dá comida para ele aí, Leozinho. Ele não está subindo em mim. Leozinho, você só completa a prenda quando um deles subir em você. Tivemos que trocar, gente. Porque nenhum periquita quer subir no Leozinho. O Leozinho está morrendo de medo ali, ó. Pode, é porque não é para acontecer isso, entendeu? Isso o quê? Subir em mim. Gente, o moço simplesmente jogou o periquita na mão do Leozinho. E aí, Leozinho, como é que está, mano? Está de boa, está de boa. Está mesmo? Mozinho, acho que ele não está de boa, mozinho. Eu também acho que ele não está bem. Leozinho, está tudo bem, mano? Está de boa, está de boa. Leozinho, você não está nem um pouco tenso, Leozinho? Nem um pouco, né? A cara está achando que está no terremoto. Não é? Pelo amor de Deus, mano. Leozinho, Leozinho, é o seguinte. Está tudo bem mesmo? Você está ficando um pouco branco, mano. Não estou, não. Não está, não? É, gente, eu acho que o Leozinho passou um pouco mal. Gente, meu namorado está muito bem aqui. Está tudo certo, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia para todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, envia para os seus piores inimigos. Agora eu vou sumir.